E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no Overwatch e eu tô no mapa novo, que é o mapa do I Can Faults, acho que é assim que fala, é o mapa da Alemanha, que é muito legal, cara, olha que louco, umas caldeiras, ó, parece uma, essa aqui é uma fábrica de cerveja, olha que legal. E esse mapa, ele é bem, como ele é muito aberto e tem vários locais pra você pular e subir e tal, eu achei, tá errado, que ele é melhor com snipers, né, com ateadores de longe, então vamos tentar, ver se a gente consegue fazer alguma coisa com o Hanzo, já tentei com o Idlemake, consegui alguma coisa, mas como eu tenho um FPS pequeno, é, eu não consigo muita coisa não, cara. Vou pegar você aqui, vou tentar aqui, pessoal, ver quem tá aqui, porque cara, eu não, como o meu FPS é muito baixo, eu não consigo fazer muita coisa, vamos subir, né, cadê o cara aqui, tinha um gordão aqui? Gordão, cadê o Gordão, cadê o Gordão? Ah, tem um Hanzo ali também, ó. Ó, um Bastion. Sai, 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 sai. Ai, o Gordão, jogou pra baixo. Nossa, e tem muitos locais também, porque você consegue cair, cara, aqui. Então tem pontes, tem... Nossa, o Gordão levou geral. Tem pontes, tem... Ah, quer ver? Deixa eu mostrar mais ou menos aqui. Olha aqui, olha aqui, que louco, cara, o Bastion. É que eu nem tô ajudando a galera, eu tô só olhando o negócio. Parece que aconteceu uma guerra aqui, entendeu? Porque tem muita coisa destruída, você vê as casas, torres aqui, essas máquinas. Cadê? Cadê os cara? Oi, sai fora! Sai, Gordão! Sai, Gordão! Ai, caramba! Bom, pegamos o ponto, vai. Eu não tô ajudando nada, Tim, mas eu só tô zúando aqui. Mas esse mapa é bem legal, ele não tá... Ele não tá... Olha que louco, aqui, ó. Os relógios, ó, que da hora Ele não tá ainda No competitivo Nem no jogo rápido Ele tá só no Nesse modo com tenda, né Tem um baixo ali Posso subir Posso subir aqui, ó Sobe, filhão Posso subir aqui também? Não, posso não E agora? Ava! Ai, quem tá aqui? Deixa eu pegar esse bastion aqui Ah, já foi Vambora Vambora, vai, deixa essa meninazinha aí Pegamos alguém? Será não? Ninguém, cara Gastei uma ult A toa A toa, a toa mesmo Eu não gosto de jogar com um bom Hanzo, cara O Hanzo é muito bom Ele é muito apelão Essa flechinha dele É muito apelona, mas A marca do dragão Quem tá aqui? Ah, eu tinha que o Red aqui, ó Zoeiro Deixa eu pegar ele aqui Vambora, filhão Cadê você? Esse aqui tem cara que Mãe do Maker Que apelão que eu vi Skidomega ali, cara? Ai, caramba Ah, eu vou trocar de jogador Eu não consigo, não O Hanzo, ele é bom Mas Não é com a minha praia, não Vou difarar, vai O meu FPS é muito ruim, cara Pra esse tipo de coisa Mas tá aí Esse é um mapa novo Eu gostei bastante, assim Apesar dele ser um mapa Um pouco mais difícil Porque ele é um mapa muito aberto Né? Mas Ele É legal, cara É um mapa bom Eu acho que dá pra fazer muita coisa Legal nesse mapa Vou pegar esses caras aqui por trás Cadê? Tô, amigo Toma 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 Hanzo Na orelha Levou-se também Levou de novo Levou Levou Deixa eu vir por aqui Porque aqui eu vou conseguir ter uma visão boa Quer ver? Cadê o gordão? Meu Deus, o que foi isso? Ah, o Hans O Hans tem um esquema, cara Que você joga a flecha na parede E ela reverbera todo em você, cara Achei isso apelão Eu nunca consegui fazer isso Se você conseguiu aí, deixa nos comentários Vamos lá Quer eu parar aqui? Ui, a Farah aqui do meu lado Matei ela É assim que eu vou Vai explodir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Achar Tá segurando o vai Tinha um gordão aqui do lado Aquilo aqui, ó Ai, o Hans Ah, cara Eu dou parabéns pra quem joga bem de Hans E Domingo, viu? Mas, calma Quando eu tiver meu FPS bom Aí vocês vão ver Aí vocês vão ver Que que é bom Ih, cara Vamos ganhar não, hein Não vamos ganhar não Tô até vendo isso Tira a galera dali Tira a galera dali Eu não preciso de cura, ô gente Ô, cara aqui Ai, eu pensei que eu tinha jogado esse cara pro chão, cara Eu jurava Ai, ele ficou me esperando Ai, ai ele Usou a apelação Nem mirou Só me colocou no rumo Ai, que louco isso aqui, cara Olha Que show de bola Beleza, vamos lá Vamos continuar Eu tô mais olhando pro tempo do que tudo Nossa, eu levei uma bola bem na cara Ai, eu vou embora antes que eu morro Eu acho que tem sangue aqui, ó Descendo aqui Ai, ó Precisa de sangue, né? Não, não vira Olha que louco isso aqui, ó Umas galerias, cara Do castelo É muito da hora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se a gente consegue dar um suporte pro time aqui Lembrando que o competitivo tá liberado, hein, pessoal Daqui uns dias Ah, levei só um Nossa Só um Que droga Ai, ai, ai A outra A fara dele tá muito boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que conseguir, pessoal Vamos Botar geral Esse aqui Olha que louco O precipício E a ponte, ó Você quer o da ponte, filhão? Um abraço pra você Não, não, não A trata parou Olha, tem um baixo ali, mano Cuida do baixo Você está na minha mira E eu estava no meio ali, quer ver? Quer ver se não foi eu? Aí eu falei? Que da hora Mas é isso ai, deixa o teu gostei e comenta O que você achou ai Desse mapa novo E de repente traz mais coisas Então é isso, grande abraço, tchau